Avante, viverinhos, com a bandeira de glória na mão Do pênis, com a dor, pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada, com heroísmo e compaixão Avante, viverinhos, com a bandeira de glória na mão Do pênis, com a dor, pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada, com heroísmo e compaixão A nossa meta certa a servir, é defender do que ao ir Com o nome do tricolor, em qualquer lugar Gritando gol, e ainda proporcionarmos um meio social Ser igual Música Avante, viverinhos, com a bandeira de glória na mão Do pênis, com a dor, pela vitória do tricolor Levemos a nossa sede, que é o orgulho do nosso torrão A taça conquistada, com heroísmo e compaixão A nossa meta certa a seguir, é defender do que ao ir Com o nome do tricolor, em qualquer lugar Gritando gol, e ainda proporcionarmos um meio social Ser igual Música